Diretamente, Restante Love Fuck DJ da West no toque Sonha quem não sonha, querer quem não quer Anda quem não anda, mas não tô nessa de ficar a pé A menina mais bela, aquela da escola Caminha mais certa, da hora e os parça de quebrar Só irmã que consta, cria de favela Sabe que desenrola e refeito Humildade, moleque, irmão Tô vindo e conceito, já tem a visão Sonha quem não sonha, querer quem não quer Anda quem não anda, mas não tô nessa de ficar a pé A menina mais bela, aquela da escola A menina mais bela, aquela da escola Sonha quem não sonha, querer quem não quer Anda quem não anda, mas não tô nessa de ficar a pé A menina mais bela, aquela da escola A menina mais bela, aquela da escola Diretamente, Restante Love Fuck DJ da Oeste no toque Sonha quem não sonha, querer quem não quer Anda quem não anda, mas não tô nessa de ficar a pé A menina mais bela, aquela da escola A menina mais bela, aquela da escola Sonha quem não sonha, querer quem não quer Anda quem não anda, mas não tô nessa de ficar a pé A menina mais bela, aquela da escola A menina mais bela, aquela da escola A menina mais bela, aquela da escola Transcrição e Legendas Pedro Negri